No último domingo, uma forte chuva caiu na cidade e em apenas duas horas superou todo o volume registrado no mês de março. Nós tivemos a entrada de uma frente fria associada a áreas de instabilidade que fez com que ocorresse essa chuva intensa, sobretudo aqui na região metropolitana de Campinas. Hoje ainda temos instabilidade sobre a região, mas progressivamente essa frente fria se desloca e reduzindo as chances de chuva. De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE da Unicamp, a situação é atípica. Nós tivemos praticamente nos primeiros três meses do ano com chuva abaixo da média. Na verdade, a estação chuvosa, boa parte dela esteve com um volume bastante abaixo do esperado, aproximadamente 200 milímetros, o que é um volume considerado. Então nós tivemos aí um volume de chuvas bastante abaixo e agora o abril começou com chuvas mais intensas e mais generalizadas. Apesar do alto volume registrado nas últimas chuvas, o acumulado de 2018 ainda é menor do que o esperado e registrado nos últimos anos. É importante se preparar e levar o guarda-chuva. O volume dos últimos dias já superou o esperado para todo o mês de abril. Então está de forma um pouco atípica, mas faz parte da variabilidade natural do clima.